Oi, pendeitos! Hoje é dia de 50 fatos sobre Kristen Stewart. Bora ver o que essa misteriosa atriz vampírica reserva. Kristen James Stewart nasceu no dia 4 de abril de 1990, o que a torna uma Ariana Porreta. Ela nasceu em Los Angeles, mas logo se mudou para o Colorado e depois para a Pensilvânia antes de voltar para a L.A. aos 8 anos de idade. Kiki tem dois irmãos, um biológico e outro adotado, que tem a mesma idade que ela, olha que legs. O pai de Kay Steele é produtor de TV e a mãe é supervisora de roteiros, então ela está acostumada a ouvir papo de showbiz desde Peaky Chicken. Tanto que quando criança ela queria muito ser roteirista ou diretora de filmes. Mas acabou se revelando um grande talento nas peças da escola. Foi nessas que um caça-talentos descobriu Kiki, enquanto ela cantava no musical da escola. O primeiro filme dela foi ao lado da Fucking Glenn Close, man. O nome do filme é The Safety of Objects e ela tinha 11 aninhos. Ainda a doles, ela atuou ao lado de Judy Foster em O Quarto do Pânico, filme que dá uma aflição lazareta. Ela já mostrou sua linda voz em filmes como The Runways e Na Natureza Selvagem. Inclusive foi seu colega de elenco nesse filme, o Emile Hurt, que indicou o Kay Steele para o papel de Bella Swan da Saga Crepúsculo. Foi aí que a vida da Bella, quer dizer, da Kristen, virou de cabeça para baixo, como o sono de um morceguinho. Em todos os filmes da Saga Crepúsculo, Kristen usou lentes de contato castanhas. Ficou bem de olhos castanhos, Kiki. Na verdade, em quase todos. Quando Bella vira vampira na última parte da Saga, Kristen trocou as lentes castanhas por lentes nas cores âmbar e vermelha. Sabia que a família da Kay Steele tem lobos de estimação? Todo o Team Jacob foi ao delírio agora, fala a verdade. Aliás, a cena de Crepúsculo favorita da Kristen é quando Jacob tira a camisa em frente ao pai da Bella. Kristen só leu os livros da Saga Crepúsculo quando ganhou o papel de Bella. Depois do lançamento de Lua Nova, Kristen foi convocada para ser jurada num crime envolvendo prostituição. E quando a corte chama, o cidadão obedece. Foi no set de Twilight que Kristen conheceu aquele que seria o amor de sua vida por alguns anos, Robert Patterson. O casal Robson deu origem a um fandom fervoroso, a infinitas fanfics e a brigas virtuais mais violentas que um trial by combat entre Beliebers e Swifties. Kristen e Rob começaram a namorar em 2009, mas só assumiram mesmo que estavam juntos quando Kiki deu uma entrevista para a GQ em 2011. A casinha deles começou a cair em 2012, quando saíram umas fotos da Kristen Stewart dando uns pegas no diretor de Branca de Neve e o Caçador, Rupert Sanders. Filme, inclusive, que Kay Steele era protagonista. Robert disse a Kristen numa conversa via céu depois do bafão que ele estava completamente humilhado e que toda a confiança entre eles tinha se acabado. Eles terminaram. Em 2013, eles tentaram reatar, mas devia estar aquele mó climão de relacionamento bosta. Daí eles foram se afastando até terminar de vez outra vez. Depois de terminar o chip com Rob, Kristen começou a namorar Alicia Cardial. Aqui que nem deu satisfação nenhuma, se é gay, se não é, se é bi, e nem assumiu o namoro na imprensa porque ela é low profile mesmo, tá? Mas a mãe dela deu uma entrevista dizendo estar muito feliz pelo namoro da filha com Alicia. Ou seja, mãe sendo mães. Depois do rebuliço causado pela declaração, a mãe de Kay Steele negou ter dito isso na entrevista. Vai saber. Kiki tinha apenas 22 anos quando a revista Forbes a apontou como a atriz mais bem paga de 2012. Pra se preparar pra um papel de uma stripper adolescente que fugiu de casa em Welcome to the Rileys, Kristen Stewart frequentou um strip club e aprendeu a requebrar no pole dance. Se Kristen pudesse ser um animal, ela seria um gato, pois segundo ela, os gatos são blasês. Você diz, Vem cá, gatinho. E ele vaza e não tá nem aí. Kiki é fanzona de Green Day, Nirvana, Cream, Led Zeppelin, Beatles e U2. Assim como Ariana Grande, Kristen é fã de filmes de terror. Seu preferido é O Iluminado. Mas quando o assunto é filme de vampiro, opa, nisso ela é pró. Seu favorito é Garotos Perdidos. Vocês sabiam que aqui que tem uma veia de cozinheira, torta de maçã é sua especialidade. E ela também sabe tocar guitarra. Ela aprendeu pra fazer a John Jett no filme das Runways. O figurino que Kristen acha que lhe cai melhor é calça preta meio largona. A gente tá acostumado a ver a Kristen de cabelo castanho, mas na real ela é loira. A Kristen, como muitos outros atores, foi educada em casa. E ela foi pra escola só até a sétima série. Kristen tem 1,68m de altura, mas sente que deveria ser mais alta e ter no mínimo 10cm a mais. Kiki tem uma paixão secreta. Quem? Ninguém. O surf. Kristen tem fama de ser mal-humorada, pois tá sempre série em fotos e eventos. Na real, acho massa. Pra ela, atuar é uma válvula de escape dessa vida louca que nós vive. Kiki, te amamos por mil anos. E esses foram os nossos 50 fatos sobre Kristen Stewart. Assine o OK OK para mais Kikis, Wiwis e Mimimis. E não se esqueça de votar no OK OK dos meus prêmios Nick. Nós estamos na categoria Webstar e você pode votar no site meusprêmiosnick.com.br e pelo Twitter usando a hashtag mpn e a hashtag OK OK. There's a big, a big button. Click there and you see first. Subscribe's the word. Saiba curiosidade. School H Outro Outro Legenda por Sônia Ruberti